Boa tarde a todos, hoje 24 de abril de 2013, agora 17 horas e 23 minutos, vou fazer aí minhas análises. Lembrando a vocês, para quem quiser, quem gostar, quem estiver gostando ou mesmo que não esteja gostando, por favor, olha, se inscrevam aí no YouTube para receber um aviso sempre que eu postar um vídeo de análise e aí vocês vão receber uma notificação no seu e-mail e vão poder assistir aí quando quiserem, tá? Mais uma vez, contatos aí comigo em onda3trader.com. Se tiver alguma dúvida e eu puder esclarecer, farei com o maior prazer, ok? Onda3trader.com. E lembrando a todos vocês que o próximo curso será aí no sábado, sem ser esse próximo no outro, dia 4 do 5 é um curso online, feito pela internet, através do Netsalas e vocês vão poder participar se quiserem. Eu passo aí o link para vocês do meu blog, onde estão todos os detalhes aí, tá? Vou escrever aí o blog agora, para não esquecer. Vou colocar aqui embaixo, então vamos lá. É, http, dois pontos, barra, barra, onda3trader.wordpress.com. Tá aí, ok? Onda3trader.wordpress.com. Lá vocês têm todos os detalhes do curso aí que vocês possam querer saber, ok? Então, próximo curso, dia 4 do 5, sem ser nesse próximo sábado, no outro. Inscrições até dia 1, que é feriado, mas pode ser feito de internet, acho que não tem problema. Bom, vamos dar uma olhadinha aí o que está acontecendo no mercado. Tá aí o nosso IndieFut, né? Nosso índice futuro, tá subindo já há 4 dias aí. Hoje fez uma velhinha aí meio indefinida, né? Mas está para cima, fez nova máxima, não fez nova mínima. Devo concluir que vai subir mais um pouquinho, bater pelo menos aqui nessa LTB que eu venho traçando já desde lá de cima, né? Ou aqui na média de 72 períodos, que está bem próxima da LTB aqui. Alguns papéis hoje subiram, outros caíram, como sempre, né? Vamos dar uma olhadinha no DAX, o que fez hoje, na Alemanha, lá fora, também, continuou subindo, uma vela bonita também, acompanhando essa primeira aqui que reverteu tudo, né? Tinha caído aqui abaixo desse suporte, foi lá para cima e está subindo novamente. Vamos ver até onde vai, né? Vamos dar uma olhadinha também no Dow Jones. Aí o Dow Jones está subindo, veio aqui, apoiou nessa faixa aqui, que era o suporte para ele que eu tinha traçado. Resolveu subir mais um pouquinho, vamos ver se supera esse topo anterior e se chegar lá nos 14.500, que é o que eu estava achando que, aliás, os 15.500 que eu achei que fosse chegar, tá? Tem tudo para chegar lá por enquanto, tá? Vamos dar uma olhadinha nos papéis agora. A LLL3. A LLL3 também lateralizou um pouquinho aí, parecia que ia de novo aqui, não superou topo anterior, ficou lateral aqui embaixo, né? Já 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, praticamente aí no mesmo local, né? 10 reais aí. Stop para ela. Quem quiser apertar o stop, 10,09. Quem quiser deixar o stop no lugar mais correto, 9,58 é o melhor stop para ela, eu acho, mais certo aqui. Mas quem pegou, por exemplo, aqui nessa região, tá preocupado em não perder, etc., pode colocar o stop ou no 0,00, nos 10,09, já ganha uma quireirinha aí, né? Ganha um pouquinho. BBAS3 também está vindo, apoiando aqui na média de 72 períodos. O stop estaria aqui a 25,95, que eu falei para vocês. Ou aqui nos 24,53, porque já deu uma realização parcial aqui em cima, ou seja, não se perde mais, pode passar metade, ou seja, os outros 25%, tem 50% ainda da posição, né? Então, passa os 25% para 24,53 no 0,00, e os outros 25% para 25,95. Quem não realizou aqui em cima, 50%, vai estar com 100% do capital. Tira 50%, põe em 24,53, os outros 50% em 25,95 e não se preocupa mais, porque não perde mais, ok? Muito bem. BBDC4. BBDC4 está indefinido, não há o que se fazer, é ficar só olhando por enquanto, tá? Ele foi lá em cima, veio aqui, caiu, lateralizou um pouquinho, subiu, fez aqui topos maiores e fundos menores, ou seja, fez pivôzinhos de alta aqui nessa região, bateu na resistência aqui do topo anterior e devolveu tudo, né? Então, agora temos que aguardar aí um novo momento para ele. BISA3. BISA3 é um papel que está me chamando a atenção. Poderia dar compra amanhã numa nova máxima desta vela, mas eu acredito mais numa compra nesta região aqui, olha, um pouquinho mais acima, está bem um pouquinho acima aí, tá? Opa, foi um traço muito forte, assim não dá para ver, né? Vamos ver agora se melhora, tá? Mais ou menos nessa região aqui, tá? Tem um número ali dentro, não consigo ver, acho que é 2,20, tá? 2,20, qual foi a máxima aqui, deixa eu ver para vocês, aqui foi 2,20, 2,19, 2,19, 2,20, então 2,22, 2 e pouco, talvez dê uma compra com um stop bem pequenininho aqui na casa dos 2,08, Ah, desculpe, 2,06, 2,05, 2,04, tá? Ah, e tentar ver se vai pelo menos até aqui, superando esse topo intermediário, até a média de 72 aqui, tá? Aqui vai estar, quando chegar lá, vai estar uns 2,60, mais ou menos o que vai ser nesta região, porque a média vem caindo, o preço vai subindo e vai andando no tempo, a média continua caindo, a hora que chegar lá, não vai ser num dia só, numa vez só, vai estar mais ou menos uns 2,60, que é mais ou menos essa região daqui do topo dessa vela aqui, dessa estrelinha cadente aqui no meio, né? Esse martelo invertido aí. BRKM5. BRKM5 também tá subindo, bonita notícia para ela, chegou lá em cima, foi até os 17,25, tá agora em 16,38, tá devolvendo um pouco aí, é normal, vamos aguardar aí mais uns dias, não tem entrada no papel, não podemos fazer nada, fomos estopados aqui em 14,20, no 0,0, se não me engano, e agora é aguardar um novo momento, ou um outro papel aí, para a gente tentar alguma coisa, por enquanto não é esse. BTOW3. BTOW3 também, tô de olho nele aí, por enquanto não é o momento ainda, tem que passar aqui a 305, essa linha preta que vocês estão vendo aí, para poder tentar fazer alguma coisa neste papel. Se bem que já tem a 72 como resistência aqui em cima, que é mais ou menos próximo a esse topo anterior aqui, né? Que não é o topo-topo, porque o topo é aqui, né? Mas, enfim, tem uma certa resistência intermediária aí na casa dos 14,50, né? Então tem que ficar de olho nela, vamos ver o que dá para fazer aí. BVMF. BVMF, gráfico feio, tô fora, só olhando, não gosto desse tipo de gráfico, tá bem lateralizado aqui, aqui, olha, né? Então eu tô só olhando, ok? CCRO3. Também subiu hoje, né? Subiu ontem, subiu hoje, tá indo devagarzinho aí, fez nova máxima, embora tenha voltado aqui, infelizmente, mas também não fez nova mínima, tá longe até da mínima aqui. É muito provável que continue subindo aí, se o mercado reagir um pouquinho mais aí para cima, né? Então, vamos aguardar aí, tem uma resistência intermediária aqui na casa dos 20,80, também para superar, para poder tentar buscar os 21,80 lá em cima, né? Mas, por enquanto, quem tiver o papel, stop aqui embaixo, não, o stop mais correto é aqui, tá aqui marcado até 18,85, tá? Eu colocaria aqui, quem quiser apertar o stop, já pode trazer para os 19,12, 19,08, por aí, fica aqui embaixo nessa região, tá? Sempre correndo mais risco, é claro, né? CL3. CL3 está subindo, está bonito, está devolvendo um pouquinho aqui, pode vir buscar as médias aqui nessa região, eu acho que 61,18 é um bom stop para ela, não fica muito longe, né? Porque o stop mais certo seria aqui embaixo, mas aí fica uma loucura, né? Colocar em 54,93, quando o papel está em 63, né? Então, eu acredito que 61,18 está de bom tamanho para a CL3. CEMIG. CEMIG também superou as 24,49, está subindo lentamente, né? Pode até tentar fechar esse gap, se é que já não fechou, né? Não, ainda não, quase, mas não fechou, porque gap também não significa muita coisa para mim, não, tá? Pode fechar, vai ser fechado, mas não se sabe quando, né? Está fazendo aqui uns pivôzinhos de alta, lentamente aí está indo, pode atingir o topo lá nos 26 reais, não vejo problema para isso, stop em 23,88, tá? Abaixo da 305 aqui. Cruz 3. Cruz 3 também já deu 50% de realização aqui, passando os outros 50% de realização para cá, quem não colocou aqui nos 30,18, 25%, e deixou 25% aqui, ainda está com 50% da posição, então agora passa para 29,16, 0x0, não perde mais, já ganhou 50% da posição que estava, 8,74, está muito bom, agora quem colocou aqui já ganhou um pouquinho mais, 30,18, desculpe, e aí tem que aguardar um novo momento para o papel, que não é agora, tá? Eu ainda recomendei para vocês aí, não sei se foi ontem, quando foi, não sei se foi nesse papel, né? Colocar o restante da posição aqui, que eu achava que poderia cair um pouquinho mais aí, mas quem não fez, pode colocar em 29,16, e já ganhou esses 8,74% aqui, com 50% da posição. CSAN3, também saiu notícia para ela aí, ela deu uma disparada, subiu, e como a BRKM5 está devolvendo um pouco aí, ainda está positiva a vela, não quer dizer nada para mim, está subindo, vai sentir resistência nessa região aqui, sem dúvida nenhuma, uma faixa de resistência aí, dos 48,48,50, e pode bater cabeça aí amanhã, talvez, né? Vamos torcer para que continue subindo aí, né? Então eu acho que o melhor stop para ela, agora está em 44,37, tem que ficar por aí, não pode mudar ainda, tá? Siri 3, Siri 3 também lentamente tentando uma reaçãozinha aí, não vejo entradas aqui não, tá? Quem entrou, entrou mais para trás, entrou por aqui, já falei isso, né? Acima da 305 aqui, ó, 16,89, que já serve de stop também, ou seja, não se perde mais, o stop já está no ponto de entrada, então agora é só aguardar ela subir, varar esse topo anterior aqui, nessas resistências todas aqui para trás também, e se passar isso, a gente já põe o stop aqui para cima, já ganha um pouquinho aí, tá? Não perde mais. Aqui também já não estamos perdendo mais, 16,89 já está no preço de custo, se não tiver, está 1 ou 2 centavos acima ou abaixo, não tem problema nenhum. Elet 6, Elet 6, também tentando uma reaçãozinha aí, não vejo entradas no papel por enquanto, é só um repiquezinho pequeno, eu acho que vai acontecer, não sei, posso mudar de ideia nos próximos pregões aí, de acordo com o andamento do preço, né, do papel, mas por enquanto eu não vejo entradas, eu estou de fora, só estou olhando, ok? Embraer, Embraer não é 4, gente, é 3, né, Embraer, Embraer está se recuperando aí, está sentindo resistência nessa região aqui, como vocês podem ver, na casa dos 18 reais ali, um pouco mais, um pouco menos, é uma região de resistência, pode já ter sentido isso aí, hoje está deixando uma vela indefinida aqui, mas é que o mercado como um todo recuou um pouco agora no final do dia, né, então isso não quer dizer nada, pode ser que ela continue subindo e passe esses topos aí anteriores, tá, mas eu ainda não vejo entradas no papel, tá, a entrada no papel para mim foi lá atrás, por enquanto não tem entradas, foi estopado aqui a 16,46, e eu acho que agora eu vou ficar olhando, quem tiver o papel, quem tiver o papel, o stop agora eu colocaria aqui, né, não vou colocar mais aqui, porque já fui estopado aí, pode até ser, mas eu acho que o stop mais correto é nessa região aqui, essa foi Embraer, e vem 3, e vem 3, também lateralizou aí, bonito, não tem o que se fazer, tá aí dentro desse retângulo, que vocês estão vendo aí, mais ou menos isso, então ela pode vir bater cabeça aqui em cima, voltar a descer, ou pode vir aqui embaixo, voltar a subir, a gente não sabe, tem que esperar passar aqui para cima, ou aqui para baixo, para a gente tentar alguma coisa, por enquanto é ficar só olhando, tá, quem tiver em V3, eu acho que 9,20, essa região aqui dos 9,20, é um bom stop para ela, EZTC3, vamos ver, EZTC3, EZTC3 também está subindo, mas sentiu essa resistência aqui, né, na casa dos 28,40 aí nessa região, está enrolando um pouquinho aí, está batendo um pouquinho de cabeça, as médias estão inclinadas para cima, última entrada nesse papel, foi mais ou menos nessa região dos 27,09, deixa eu ver se foi isso mesmo, ou não, é mais ou menos aí, exatamente, então eu acho que, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o stop no 0,00 já, eu já colocaria aqui o stop 27,09, no preço de entrada, não sei se foi 27,10, 27,11, 27,08, não importa, ou um pouquinho aqui abaixo da média de 72 períodos, 26,90, por exemplo, né, é um bom stop para ela, tá, e torcer para que ela supere essa região aqui, né, para poder continuar subindo, fíbrea, fíbrea, também lateralizando, já deu aí os 50% aqui, né, ou aqui, ou aqui, com certeza já deu, né, e aí mais 25% aqui, e agora, quem colocou o restante nos 21 e pouco aí, 21,90 e pouco aí, que era a entrada dela, já saiu aqui no 0,00, quem colocou aqui nos 22 e 36, saiu aqui também, então, está de bom tamanho, já deu um bom lucro também, já foi aqui, praticamente aí, né, então, no primeiro momento 12,27%, no segundo momento 16 e 36, e aqui, quem colocou aqui, ganhou mais uma quileirinha aí, nos restantes dos 25%, ou saiu no 0,00, né, agora é só olhar, não tem entrados no papel aí, não vejo entrados para ela, tá, Gafisa, Gafisa também está dando uma enrolada aí, chamei a atenção de vocês para, podia bater a cabeça aqui na 305, já falei isso anteriormente, estou repetindo, quem colocou a posição no 0,00 e nos 4 reais, saiu aqui nessa posição, sem problema, não perdeu nada, e quem deixou aqui embaixo, ainda está no trade, torcer para que isso aqui vá lá para cima, eu, bom, não sei, não posso falar nada, porque aqui já tem uma resistência, da 72, e aqui tem a 305, novamente como resistência, juntamente com esse topo anterior aqui, né, então tem que tomar muito cuidado aí, eu colocaria, né, quem tiver agora, tem que deixar aqui embaixo, não tem problema, 3,60 é um bom stop, 3,58 é um bom stop para ela, tá, GGBR4, a GGBR também está tentando superar aí, chegando aqui agora nos 15,99, que é a média de 72 períodos aqui, eu já não diria 16,10, eu já acho que pode bater a cabeça na média, e voltar a cair, chegou bem próximo aí, está deixando uma velhinha indefinida aí, tentando cair mais um pouquinho, por que que eu digo isso? Porque a sombra inferior é bem menor que a sombra superior, tá, então quer dizer que a força vendedora está maior que a força compradora nesse momento, então tem que tomar cuidado aí quem tiver com ela, stop no 0,0, não perde mais, não se preocupa mais com o papel, ok? HGTX3, HGTX3 foi embora, chamei atenção aí ontem, que tinha superado aqui toda essa resistência aqui, toda essa faixa de resistência aí, olha, foi embora, até exagerei um pouquinho aí, mas assim, ela superou aqui, superou aqui, bateu cabeça, bateu cabeça, chegou próximo de bater cabeça aqui, e agora nesta vela superou tudo, e hoje continua subindo, ok? Então eu acredito que o papel vá subir mais, se o mercado assim o quiser, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no semanal dela, espera um pouquinho, gente, o semanal dela pode puxar, esse papel superou aqui, olha, tá vendo? Superou essa zona de resistência, vai vir pelo menos até aqui os 44,50, eu diria, para depois tentar buscar os 48, tá? Então tem aí umas duas resistências aí, a serem superadas, mas eu acredito que pelo menos até os 44 aí, possa chegar, tá? Por enquanto, a compra, a entrada foi a 39,14, se não me engano, não, não foi não, isso aqui já é coisa antiga, tá pessoal? Porque aqui não deu entrada nos últimos dias, tá? Então, tem essa linha aí, eu preciso apagá-la, ser muito sincero com vocês, deixa eu ver aqui, onde é que foi a entrada, não foi, tá? Isso aqui é para quem já entrou lá para trás, tá? Isso aqui é outra coisa que eu já nem lembro mais, tirar daí. Mas enfim, eu acho que tem toda a possibilidade de chegar nos 44 ou 48 aí, numa segunda etapa, tá? Então, melhor stop para ela, eu acredito que agora está na região dos 36 reais, aqui um pouquinho abaixo, tá? 35,90, por aí. Tá? Quem quiser pode colocar aqui também, que não está errado, tá? uns 35 reais, aí está de bom tamanho também como stop para HGTX3, tá? Fica um pouquinho longo, a gente tem que aguardar um pouquinho, subir mais um pouquinho aqui, para a gente tentar colocar o stop aqui, tá? E fica já bem curtinho, né? Mas por enquanto tem que deixar lá. Hipermarcas. Hipermarcas também lateralizando um pouquinho, hein? Mas já está acima da média de 72 e acima da média de 75, ou seja, bateu o pé aqui várias vezes, pode ser que continue a subir aí. Tem gente que gosta de comprar aí, nessa região, mais ou menos, 16,40, mas eu stop aqui embaixo, mas eu não vejo entradas no papel aí pelo meu método, tá? Então eu estou aguardando, só estou olhando aí, por enquanto. Ah, desculpe, está no semanal, vamos ver o diário, o diário está batendo cabeça na 72, né? Essa região aqui, 16,33 aí. Agora, então, depois dos 16,33, que também é essa resistência aqui, olha, do topo anterior aí, né? Esta região de resistência, bateu cabeça já ali, e agora, se passar isso aí, eu acho que pode buscar tranquilamente lá em cima, né? Eu acho que vai ter uma pequena resistência nessa região aqui, depois uma pequena resistência nessa região, e depois pode buscar lá em cima, por que não? A casa dos 18,20, tá? Mas por enquanto é cedo para falar, a gente tem que esperar primeiro superar aqui, para depois tentar ver alguma coisa, tem esse topo e essa média na mesma região de resistência aí, tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho aí com ela. E TSA4? E TSA4 também está reagindo um pouquinho aí, bateu o pé bem na 305 aqui embaixo, vocês podem ver aí, né? Está tentando uma reação, mas bateu já a cabeça hoje aí na 72 também, né? Então tem que aguardar mais um pouquinho, não vejo entradas por enquanto no papel, tá? JBSS3? JBSS3 também tem aqui logo em cima a 305, e aqui a 72 juntamente com essa resistência aqui de trás, né? Então mesmo que supere aqui a 305, que já é uma forte resistência, vai ter aqui a 72 junto com esse topo intermediário aqui para superar. Se conseguir superar isso, pode ser que o papel vá lá para cima, mais um pouco aí na casa dos 7,40, eu diria, né, primeiramente, para depois tentar alguma coisa como 7,80, um pouco 7,70, 7,80 ali em cima. Mas, tem que aguardar um sinal de entrada aí, que ainda não veio para mim, tá? Eu vou aguardar mais um pouquinho. KLBN4? KLBN4 tentando uma recuperaçãozinha aí, também não tem entradas no papel, eu sei que tem gente que entra por aqui, com stop aqui embaixo, se fez isso, não tem risco ganho, eu acho, então vai ficar difícil. Mas quem entrou mais para trás, quem entrou aqui, quem entrou lá para baixo, não deveria ter entrado, está no trade, o melhor stop para ela, para quem pegou lá atrás, eu acho que é aqui na casa dos 12,60, tá? querendo apertar um pouquinho, pode colocar aqui na casa dos 13,20, um pouquinho abaixo aí, 13,10, talvez, não, desculpe, é, quase 13,20 mesmo, pode ser, e aí torcer para que não tome uma violinada aí, tá? Porque tem sombras grandes, o papel, tem velas grandes, então, velas não são tão grandes, mas tem, tem algumas, né? Como essa aqui, essa aqui também, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, tá? Mas está reagindo o papel aí, lentamente, mas não é, não é entrada pelo meu setup aí não, tá? KL-BN5, Lame 4 agora, Lame 4 também, bem lateralizado esse gráfico, veio aqui, pegou essa região aqui de stop, que eu tinha traçado aqui, então no momento, eu estou aguardando um novo sinal aí no papel, eu não vejo, teria dado uma entrada aqui, mas o stop ficaria longo, então já tem resistência logo aqui em cima, então eu estou achando feio esse gráfico, estou de fora, só estou olhando, tá? É, LLXL3, o X da questão continua caindo, não há o que se fazer, não tem entradas no papel, só observando, tá? Lupatec, Lupatec também vem caindo faz bastante tempo, eu estou aguardando um momento para dar sinal de entrada meu, aí já deu um sinal de entrada aqui, pelo método da análise técnica também, mais tradicional, 1 e 11, já quase atingiu os 1 e 32 lá, não atingiu, está retornando um pouquinho, mas acho que ainda vai tentar reagir, vai poder subir um pouquinho, mas por enquanto eu não vejo entradas, vou tirar até isso aqui daqui, porque não é meu método, fica atrapalhando aí, tem que aguardar mais um pouquinho para dar um sinal de entrada aí, por enquanto eu só estou olhando, tá? Vamos ver Magazine Luiza? se não me engano é isso, MGLU3 também caindo, tem que aguardar um novo sinal de entrada aí, que não veio, tá? Então, já está afastado das médias, né? Principalmente da 72 aqui, da de 16 aí, está pertinho, 16, 17, né? Não está muito longe, você vê que está acompanhando bem aqui a média, né? Está sentindo resistência na região dela aí, vamos torcer para que dê sinal de entrada e passe essa média, para a gente tentar alguma coisa, por enquanto é só acompanhar, Marfrig, Marfrig também tentando uma reação, não tem entrada pelo meu método, estou aguardando, mais um pouquinho, mais uns dois dias ainda aí, para dar algum sinal, se não, estou fora, tá? MRV, MRV também deu aqui o 50%, não pelo meu método também, tá? Deu aqui os mais 25%, e voltou, retornou aí, quase deu stop, quem colocou no 0 a 0, o restante da posição, os 25%, já foi estopado, quem colocou aqui embaixo, ainda está no trade, mas eu já colocaria no 0 a 0, tá? Porque já deu aqui 75% de realização, de todo, de todo, de todo o papel que vocês tinham, né? Que eu tinha, então, agora é colocar no 0 a 0, e não perder mais, tá? Não esperar e dar uma reversão, isso aí não. Natura, Natura também tem um LTB aqui, enquanto não passar isso, que está junto da 72 aqui, tem que aguardar, não vejo entradas aí no papel, tem que ficar ali fora. Eu teria dado uma entrada aqui, 49,62, com stop a 47,17, tá? Quem fez isso, acho que já pode, não, não pode, que está bem lateral, está bem lateral isso aqui, tá pessoal? Então, se de repente, isso aí, amanhã ou depois, vamos dizer, amanhã ou depois, opa, se isso amanhã ou depois, está bem lateralizado aqui, né? varar aqui para cima, junto com as médias, com a média de 72 períodos, e essa LTB vermelhinha que eu tracei aí, pode tentar fazer um retângulo dessa amplitude aqui, aqui para cima, tá? Pode ir lá para cima, tá? Não estou dizendo que vai, mas pode ir também, se vier para baixo, também é a mesma coisa, tá? Então, tem que ficar aí, atento a ela aí, que pode dar um bom trade aí, ok? Vamos lá, OGXP3, se bem que eu não gosto dessa natura, né? Está com as velas muito grandes, sombras grandes, etc. OGXP3, como aqui, 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 aqui de novo, tem tomada reaçãozinha, não está conseguindo, isso aqui foi notícia que saiu, né? Que ia ser vendido 40% aí para os russos, etc. Mas, parece que não foi, mas estão tentando negociar de qualquer forma, aí com outras empresas, pode ser que isso aqui ainda dê uma puxada boa para cima aí, mas não é o momento de entrar, teria dado a entrada aqui a 1,65, com stop a 1,18, não acho o ideal ainda, mas seria, quem pegou aí, não está errado, quem pegou aqui embaixo, não está errado, tá? Mas, tem que tomar muito cuidado aí, porque ela só cai há vários meses aí, né? Então, a gente precisa ficar muito esperto com esse papel. OSXB3, OSXB3, continua caindo, não tem nem o que falar, só olhar, tá? PDGR3, PDG, também caindo, sem sinal de compra, só acompanhando. Petrobras, Petrobras, a gente vinha falando dessa Petrobras, né? E eu chamei a atenção de vocês, para essa resistência aqui, olha, que foi a região onde ela bateu cabeça, aí, por enquanto, bateu cabeça uma vez aqui, aqui, chegou a passar um pouquinho, né? Mas, retornou aqui, o corpo da vela ainda está abaixo disso, e bem que o corpo da vela da outra estaria aqui, né? Então, estaria mais ou menos empatado aí. E, logo aqui em cima, tem a 305, para piorar a situação, né? Para fazer mais resistência para ela, que cabe, que vai ser mais ou menos, também, olha, onde tem lá atrás, aquela resistência desse topo, aqui detrás, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, pode ser que ela suba mais um pouco, aí bate a cabeça e volte, tá? Depois que voltar, vier aqui, não fizer novo fundo, aí sim, a gente pode pensar em alguma coisa com ela, tá? Mas, por enquanto, eu prefiro aguardar. Se subir, for direto, bem, se voltar aqui, vier mais ou menos até aqui, der um sinal de compra, a gente pode tentar entrar aqui, com o stop curto, e tentar ver se ela vai parar lá em cima do topo anterior, né? Mas, por enquanto, não há o que se fazer, tem que aguardar mais um pouquinho aí, na minha opinião, né? Pomo 4, Pomo 4 também devolveu quase tudo hoje, aí que subiu ontem, né? Infelizmente, não está reagindo como eu queria, mas também não tem entrados no papel aí, tem que aguardar, fica de fora, só olhando, tá? S-B-S-P-3, S-B-S-P-3, Sabesp também não está conseguindo reagir, né? Está aí preso aqui, nos 29 e pouco, tem que aguardar mais um pouquinho, não veja entrados no papel, a média está começando a inclinar para baixo aqui, como fez aqui, tá? Depois reagiu, tudo bem, pode ser que agora tenha uma reação, e vá lá para cima de novo, mas tem uma forte resistência nessa região aqui, né? Na casa dos 31, 31,50 aí, então pode ser que ela suba aqui, chega ali, bate a cabeça e volte, como já fez aqui, fez aqui, né? Ela vinha subindo bonitinho aqui, fazendo pivôzinhos de alta, mas chegou aqui, desconfigurou, porque fez um novo fundo, né? E agora a gente tem que aguardar um novo momento aí para ela. S-U-Z-B-5. Suzano também tem uma resistência aqui nessa região, ela já tentou ir uma vez, não conseguiu, voltou, bateu o pé aqui na 305, e está tentando subir novamente aí, né? Não vejo entradas no papel no momento, tem que aguardar, para quem tiver o papel, stop abaixo da 305, deixa eu tirar isso aqui daqui, mano, nem sei o que era isso aqui, vamos lá. Então eu acho que o stop agora aqui na região dos 6,91, 6,88 aí, aqui, olha, tá? Seria um bom stop, uma região boa de stop para ela, tá? Para não ficar muito longo e não colocar aqui embaixo, ok? Team P3, Team P3 também ainda não deu entrada novamente, já deu aqui o 100% de realização, com 11,62% de lucratividade, vocês podem ver aqui, 8,99 com 11,62, foi um ótimo trade também, só que aí, quando caiu aqui, eu falei, agora não tem mais entradas no papel, muita gente, eu sei que pegou por aqui, com stop por aqui, foi, não superou o topinho anterior ali, voltou, devolveu tudo, né? E veio praticamente dar o stop aqui embaixo, só que quem colocou aqui no pezinho mesmo, que ainda não foi estopado, né? Mas, eu não correria esse risco, já realizei ali, está ótimo, agora só estou olhando, aguardando um novo momento para entrar no papel, que também, em mais um ou dois dias aí, poderá dar esse sinal, talvez só na segunda-feira, né? Vamos aguardar. Team P3, Usiminas, Usiminas, toma uma olhinha dava aqui, Usiminas também, veio dar o stop no 0 a 0, nessa região dos 10 e 22 aí, e está aí titubeando, não foi, não passou aqui a média de 72 períodos, tem a 305 logo acima aqui, e não vejo sinal de entrada no papel também, então, eu vou aguardar mais um pouquinho, antes de fazer qualquer coisa com ela, tá? E Vale 5, Vale 5, também tentando uma reação aí, como a maioria dos papéis fez essa subida aqui, tá? Mas está devolvendo aí um pouquinho, tem aqui a 72, tem aqui a 305, 35, 42, 33, 54, e ela está 32 e 10 aí, tá? Então, aqui ela chegou próximo, aqui ela chegou próximo, aqui ela chegou próximo, aqui ela chegou próximo, e sempre voltou a cair, né? Sempre voltou a cair, foi ali, voltou, veio aqui, voltou, veio aqui, voltou, então, o que eu vou entender? Que ela vem aqui e vai voltar, né? Então, temos que aguardar aí alguma coisinha, pelo menos aqui acima dos 34 reais, para tentar alguma coisa, tá? Se bem que aí já vai ter logo aqui adiante, essas resistências aqui, que vão coincidir justamente com a média de 305 ali, então, eu estou de fora, estou acompanhando, por enquanto, só vou olhar para ela, tá? E torcer para que suba aí, para vocês que estão comprados nela, tá? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado, hoje foi dia 24 do 4, lembre-se do curso aí, no próximo dia 4 do 5, quem quiser participar, é só entrar em contato comigo aí, em onda3trader.gmail.com, que eu passo as informações, ok? Muito obrigado, e até mais.